oi pessoal tudo bem com vocês, estou ensinando mais um vídeo para o canal, hoje eu estou na área com mais um vídeo então deixem o seu like, se inscrevam no canal, acionem o sininho das notificações para não perder vídeos aqui no canal então vou trazer um vídeo do meu setup, como estou tentando finalizar o meu setup e eu gostaria muito de gravar como está sendo o processo de finalização do meu setup, eu já montei várias coisas dentro do meu setup e não pude gravar para vocês, então estou montando o microfone exatamente hoje e gostaria de poder gravar isso para vocês eu já dei uma adiantada no processo de montagem do microfone, já entrei da caixa, vou mostrar para vocês como está então pessoal, deixem o seu like e subscrevam-se, acompanhem o vídeo, espero que vocês gostem espero que essa saga de finalização do meu setup seja pelo menos de 3 a 5 vídeos no máximo porque eu já comprei todo o equipamento necessário para montar o pc e deixar tudo nos strings para poder começar a fazer lives, jogar e tudo mais só que os equipamentos ainda não começaram a chegar ontem, chegou a placa de vídeo que eu vou mostrar para vocês e chegou mais algumas coisas, estou com a case em mão, estou com quase tudo em mão mas falta a motherboard, as memórias RAM e o watercooler, então sem isso aí eu não tenho como montar o pc mas tenho um pc que eu estou usando aqui, que dá para a gente aguentar e fazer todas as coisas demais então deixa ela virar a câmera aqui, começar a mostrar para vocês as coisas que eu comprei e que já chegaram e montar como está a ser o processo da montagem do nosso microfone daqui do estúdio de gravação estúdio não, do nosso quarto meio de gravação, ok? então deixa o like aí, estamos juntos, é nós! Glória a Deus! Glória a Deus! Então rapaziada, não se ligue aí para bagunça, estou montando, já montei aqui já coloquei o braço articulado, nosso braço articulado aqui na mesa o nosso microfone é esse daqui, BM800, não liguei por ângulo, estou tentando, já vou começar para almoçar então, já comprei, fiz a box, veio nessa caixa aqui para quem está se perguntando, eu não fui taxado nesse microfone, não fui taxado, comprei direto da China demorou cerca de 18, menos de 17 dias para chegar, só que o que aconteceu? eu comprei, ele chegou e demorou muito para... então como eu dizia, eu disse comprei, chegou bem rapidinho da China para cá só que ele demorou muito para chegar, demorou muito para ser liberado pelos Coreios, lá em Maputo tipo como se fosse, em Maputo, como se fosse Curitiba, as encomendas chegam e ficam presas por lá depois eles liberam para o restante do país, tá ligado? então eles liberaram as encomendas, ficou uma semana em Maputo, liberaram a encomenda chegou numa sexta-feira aqui na minha cidade, na minha cidade ficou mais de uma semana então totalizando fica cerca de 14 dias preso aqui em Moçambique só ontem que consegui ir levantar o microfone que já estou quase terminando de montar, só falta fazer uma montagem então uma das coisas que eu recomendo para você tiver com esse microfone aqui, BM-800 se você não tiver condições para comprar um Phantom Power, eu aconselho você comprar essa interface de áudio aqui é muito bom, funciona como aquele Phantom Power, ele dá, porque ele para funcionar direito precisa de 5 volts 5, 12 volts necessário para o microfone captar bem o áudio, então meio que é super, super necessário você ter um desses aqui ou uma interface de áudio, se não, se você usar direto a entrada do áudio dele, que eu vou mostrar para vocês aqui se você usar direto essa entrada do áudio aqui, para o PC, o áudio não vai funcionar bem, tipo não vai ter uma qualidade boa vai ficar concheado, isso vai te irritar, então essa é uma das coisas que eu quero mostrar para vocês que deu um upgrade aqui no canal então, já estou com os dois monitores, hahaha, dois monitores, ainda vou colocar uma TV aqui em cima, aquela TV que eu usava antigamente para quem acompanha os vídeos sabe, vou colocar aquela TV aqui em cima, que eu já comprei o suporte esse suporte aqui, vou comprar esse suporte aqui, ainda vou colocar essa TV aqui em cima aqui e a nossa placa de vídeo também chegou, deixa ela abrir para vocês aqui, não sei se vou conseguir abrir com uma mão mas vou dar um jeito aqui ok está aqui, a nossa placa de vídeo está aqui em mão, também está com a gente a nossa RX 580 de 4 GB, mano ela é usada, comprei o direito também da China mano, acho que vai ficar, vai dar bom espero que dê bom esse setup, espero que fique legal acho que vai dar para fazer uma bagunça legal aqui para abrir estou usando uma, 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 uma para gravar uma troca aí está aqui a nossa placa de vídeo nossa placa de vídeo, comprei da China também chegou o mesmo dia que chegou o nosso microfone ela também chegou, essa daqui eu comprei no dia 11 de 11 essa placa de vídeo, comprei no dia 11 de 11 porque eu tinha vários cupons aqui tinha um cupom, tinha um cupom de desconto da loja tinha um cupom de aliexpress e tinha também desconto do dia 11 de 11 então paguei ela 138 dólares nessa placa de vídeo aqui então tem mais do que ah, tem a nossa fonte essa fonte pesada mano ainda vamos usar essa fonte aqui e tem a nossa case mano a nossa case ainda vou mostrar isso em um vídeo específico agora vou mostrar essa case aí que vai dar bom porque atualmente estou usando este computador aqui e futuramente estou a pensar em montar nesta case aqui nesse pc aqui então acho que vai dar um bagulho muito interessante estou terminando de montar vou configurar isso aqui depois eu volto para mostrar como ficou o áudio como ficou tudo mais então se você tiver gostado deste vídeo sabe como é que é deixa o like e subscreva-se no canal aciona aquele sino das notificações para não perder vídeos aqui no canal esse foi um dos vídeos primeiro mostrando como está a ser a montagem do meu setup como está como estou montando no microfone já montei ele só tenho que dar um jeito de como passar o fio para vir montar no pc para não ter que deixar um monte de fio aqui na mesa não quero deixar deixar o mais clean possível né agora que hoje em dia é o que está bater deixar o setup mais clean mas eu digo o seguinte mano se você montar uma coisa ou que vai a tua cara não importa que esteja um monte de fio o importante é que você sinta bem no teu setup e você faça o uso dele do bom proveito do uso dele e faça bom proveito do teu setup tá ligado então meio que clean não clean é seu tá ligado é seu então vamos vamos tentar terminar montar isso aqui e já volto com vocês é isso aí pessoal estamos aqui agora estamos dando um jeito de querer colocar essa televisão aqui colocar essa tv nessa parede aqui então meio que tem que afastar essa mesa toda aqui já estou desligando o cobrador aqui só para a gente dar uma afastada disso aqui vou colocar isso aqui e finalizar o dia de hoje vou postar este vídeo aqui a gente vai vou trazendo mais atualizações de como vai ficando o setup para vocês ok então vamos que vamos vamos colocar a mão mão na massa montar isso aqui e aí pessoal já montamos essa parte aqui o mano aqui está tirando os pinos na parede aqui acrescentar um pinos na parede aqui está aqui está bom vamos calçar vamos calçar com uma parte de madeira do lado assim para as buchas ficarem mais fortes é isso aí vai chegar? onde vai mais? já não chega então só vamos terminar essa fase aqui só falta pouco já foi a metade né a parte mais difícil era encaixar a tv ou nem encostar ou nem encostar a parte mais difícil já passou aqui só falta apertar então basicamente vai ser assim amanhã ou depois não sei quando vai ser quando vai chegar as leds vou colocar leds na mesa essa parte da mesa aqui por detrás e por detrás da tv também vou colocar leds eu acho que o Manucio vai me ajudar já que ele entende muito de estanhos a estanhar o que que? é melhor que eu então é preciso né eu sou um trabalho muito bem com estanhos então ele vai ajudar a estanhar porque a leds é de 5 metros vou colocar aqui e também tem que fazer uma junção com que ligue ao mesmo tempo com leds entendeu o que? ok detrás da tv não é nada isso porque só colocar detrás da tv assim e ligar, voltar e passar por detrás da mesa vai gostar muito da leds então vai mandar colocar uns fios fazer ligação com o fio agora a chave estrela a chave estrela está aqui no próprio stander a stander está aqui e os parafusos estão lá é deixa eu ligar para ver bem ok está aqui deixa levar e trazer esses quadros compridos entregar esses quatro parafusos aqui entregar esses quatro parafusos aqui vai ficar suave na nave e traje ok vamos colocar um para nós ver se está feitinho aqui olha isso aqui exato é nível nível vamos colocar o nível aqui esse espaço é perfeito o bagulho está profissional o bagulho está profissional caralho mano eu não sei já viu eu sonhei em ter um setup em 2015 mano eu não sei mas eu vou falar para você você é você você é a cena mano eu acho que estou para fixar o gajo é eu sonhei em ter um setup eu vi o gajo eu tinha o setup dele do ano o que eu ... eu estou quase lá e aqui é a cena mano e aqui está um calor da próxima tem que pôr em uma C aqui é acho que vou tem luz esquema mano sem luz esquema acho que a próxima cena vou começar a mexer com o teto falso por um ar-condicionado ali ele vai vir a montar o ar-condicionado ele é brabo né ele entende muito de ar-condicionado agora ainda está meio tortinho mas quando já começaram a acertar a acertar o ar-condicionado o achei ele não estava colocado de tudo falso e ar-condicionado nesse quarto aqui e para piorar o ar-condicionado vou ficar muito tempo nesse quarto aqui perdi para muito mas acho que vou formar uma hora negra dependência lá fora o ar-condicionado é grande tem dois quartos então dá para criar um quarto de gravação um para dormir e nem que torna-se difícil você dormir com 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 esse todo equipamento a dizer e falta algumas coisinhas aí mas comenta aí pessoal e depois eu vou mostrar uma foto final o resultado final como vai ficar aqui e vocês vão me dar uma sugestão do que dá para mexer do que dá para mexer do que não dá para mexer ver o que eu tô fazendo o fundo ainda vou mexer no fundo pensando em colocar mais prateleira deste lado aqui fazer umas coisinhas mais interessantes muito interessante só que por grana que não acontece tá vendo aí se acontecesse uma grana aí pois e ficaria maneiro e aí e aí e aí é só ter paciência e falta agora os cabos já da de mim aí e aí é a pena da perfeita e falta por como chama cabra de mim eu tô sem cabra de mim vamos fazer o que é e aí é porque ela tem que pagar o que eu quero usar a coisa com esse monitor aqui eu não tenho cabelo display port então eu colentei aqui então não é difícil é hora da montagem Vamos ver aqui. Entrou ali? Aqui já entrou. Não sei como você está no meio. Mas qual está no meio? Nariz 1, 3, 3. Basta entrar. Ah, isso aqui falta problema. Parece que entrou. Ah, a minha bochecha já entrou. Tem que arrancar isso aqui. Deve já estar aí. Essa senhora está quente. Já entrou. Vamos ver. Deixa lá também. Já entrou. Só se quiser trancar ou não. Não sei se não me parece que estou. Entrou. Onde está? Está no chave estreito lá. Estou aqui na mesa. Deixa trancar. Esse negócio. Então. Vou pausar aqui. Já volto com vocês quando tiver tudo. Perfeito montadinho aqui. É isso aí rapaziada. Terminei de montar aqui. A coisinha. O microfone está montado. Esse está com o Bruno. O headset também. Esse está com o Bruno aqui. E aí galera. Gamer pacas. A TV já está aí. Só não consegui colocar o Kabagademi. Porque estou sem Kabagademi. Está tudo montadinho. Vamos ver como vai ser. Vamos ver como vai. Vamos ver como vai. O PC Zama para o futuro. Vai ser isto. O PC Zama para o futuro. Vai ser isto. esse daqui que está aqui vamos tirar esse daqui será o futuro PC do Bruno também mas vamos ver como vai ser tá 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 vindo tá vindo o monstro não tá nascendo muito obrigado a todo mundo que acreditou em mim caraça de mano cara eu não sei eu tô só sei dizer que tô emocionado a eternal Christ caralho essa menina mexeu comigo você sempre guarda foto dela ok tem razão todas as minas mexem comigo aí vamos ver como vai ser setup é esse aqui comenta como você vai ser porque aqui atrás da mesa tá vamos colocar leds amanhã acho amanhã ou depois amanhã a gente vai colocar leds na TV vai ter leds futuramente vamos colocar um teto falso e vai ter leds nossa mano vai ter leds em tudo quanto é canto e a cama não sei o que vai ser a cama não sei o que vai ser qual o destino que vai ter cansei com essa cama e a colocar uma cama pequena também mas tô sem grana mano mas é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo se gostou sabe como é que é deixa o like aí subscreva-se no canal acima as notificações lembrando para você escolher atrás dos seus sonhos eu sonhei em ter um setup desse momento 2015 2014 só em 2020 final de 2020 em pena pandemia quem diria em plena pandemia tô alcançando os meus objetivos poucos aos poucos sem roubar sem pisar em ninguém tá ligado então é isso aí foco força e fé como diz pro jota que a gente conquista é agora tá chegando o momento de realizarmos o seu sonho do tj aqui né o canal do juras juras tj agora ju play tj pegar cem inscritos pegar cem inscritos e conhecer o brasil agora é só gameplay é a conhecer conhecer o brasil e pegar cem inscritos temos objetivos que tá aqui na mente aqui conhecer o brasil conhecer o brasil vamos conhecer mano não é só da nossa faixão pesada e aí não pega visão o ex-list atravessa ele é conhecido como o rei das perereca haha daqueles vechones é isso aí pessoal pega visão se eu tenha gostado do vídeo se gostou deixa o like aí subscreva-se em photoshop tem mas não tem instalado mas tamo junto aí pessoal se quem gostou do vídeo mano é isso aí quem se inspirou nesse vídeo aí se inspira aí também que vai conseguir mano se eu sonhar corretar os objetivos não adianta sonhar sem ficar dormindo em casa achando que alguém vai aparecer e te dar as coisas tá ligado você tem que correr tem que dar a cara tem que procurar mano todos os dias que se dar o cu mas ok tamo junto pessoal não quero finalizar esse vídeo mas tenho que ir esse aqui é um dos primeiros vídeos do setup vai ter mais vai ser uma série de cinco vídeos que eu vou estar a soldar sempre que para atualizar uma coisa nova no setup eu vou estar a postar aqui mostrando para vocês aqui está uma coisa nova aqui está uma coisa não gostei dessa mas é isso aí pessoal esse é o quarto pj esse é meu setup esse é meu sonho acredito que seja sonho de muita gente eu tô conquistado aqui também que tem gente seja esteja feliz por mim pela esperança conquista mas muito obrigado a todo mundo está apoiar vou voltar a gravar vídeo com certeza mano vai não vai não vai faltar vídeo vai ter muita zoeira nesse canal aqui muita diversão com os meus amigos porque é uma fase que eu quero muito gravar vídeos e integrar os meus amigos nos meus vídeos eu grava vídeo meus amigos não participavam dos meus vídeos então essa é uma vibe que eu vou trazer umas gameplays de zoeira uma um fifa com os amigos umas coisinhas mais descontraídas tá ligado um mortal kombat com os amigos esse tipo de coisa que eu trazer aqui transmitir uma diversão que você assista e pensa nossa esse cara tão muito feliz eu também vou ficar feliz porque acredito que tem gás tão adeprê assistindo nossos vídeos vão ficar o que vão ficar bem né mas é isso aí big beijo foco força fé tamo junto até o próximo vídeo